Preparada está pra receber sua vitória Pois ele deve e vem santificar O noivo deve e vem santificar É tempo de se preparar Pois nesse grande dia toda a terra clara O Espírito já diz santificar É o tempo do fim santificar A trompeta soará Agenciando o Cristo que em vez já levará Ele vem, Ele vem Ao tempo sobre a super-estrada Ele vem, buscar aquele que for filial Ele vem, e todo outro pode ver O Senhor ressuscitir e retornar Ele vem, e todo chão se louvará Ele vem, e toda a língua confessará Ele é, Ele é Ele voltou pra cumprir a promessa que fez Jesus, 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 Jesus Já chegou a hora De vir morar, agora E a igreja preparada está Pra receber sua vitória Tá preparado? Pois ele em breve vem santificar O povo em breve vem santificar É tempo de se preparar Pois nesse grande dia toda a terra clamará O Espírito já de santificar É o tempo do fim santificar A trompeta soará Anunciando o Cristo que a igreja levará Ele vem ao frente e sobre a pluma de céu Ele vai buscar a igreja santa Uma igreja reunida Preparai, preparai, preparai Porque o nosso vem A igreja Levante a chave Busca aquele que é fiel Aquele que sofre Aquele que chora Aquele que enxerga Aquele que enxerga Aquele que sofre Assumei o céu Ele vem Levanta as mãos É você igreja É você É você É você É você É você que vai subir Um e szans Esses Então naё Não tirem Comera 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL